Chegamos ao final do ano, mais um ano que passou Ganhamos o maior presente que Deus ao homem do O dom da vida, o dom da vida Como é bom estarmos reunidos com saúde, paz e alegria Poder cantar e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas Obrigado Senhor pela fé, o amor e a esperança Obrigado Senhor pela alegria no sorriso das crianças Obrigado Senhor por nossa família reunida Obrigado Senhor pelo dom da vida O dom da vida O dom da vida Um Feliz Natal e um abençoado 2019 para todos